Calor, calor! Calor, calor! Depois de descanso, muito trabalho e muita dedicação, chegou a semana tão aguardada de voltar a competir. Voltar a jogar, a sentir o calor do torcedor, batalhar por vitórias e perseguir os títulos que estão em jogo. Iniciamos, tivemos uma parada onde tivemos alguns dias para descanso, depois retornamos aos treinamentos. Várias sessões, dois períodos, concentrado também. Deixamos tudo o que tinha para deixar no gramado, na academia, recarregar a força, a energia. Aprimoramos a parte técnica, tática também. E foi um período bom, porém um período difícil. É fácil ficar sem os jogos, ficar um tempo sem sentir o calor da torcida, sem fazer o que a gente mais gosta, que é se preparar para aqueles 90 minutos e acréscimos. Mas chegou, agora retornamos e que a gente agora tenha um mês de foco e de objetivo, que é extremamente importante para nós. O elenco atleticano se preparou muito para voltar forte. O primeiro desafio será nesta quinta-feira, no clássico, pelas quartas de final da Copa do Brasil. Um jogo que sempre é encarado de forma especial. O clássico é bom, o clássico é gostoso de jogar. O clássico, a gente vive algo diferente. Você consegue visualizar no olhar, na expressão. Todo mundo se prepara muito, todo mundo se doa muito. As duas equipes procuram errar o menos possível, não dá chance. Mas convivir com isso, do Sul, que as oportunidades nos clássicos são diferentes. O clássico te projeta para lugares muito maiores do que você pensa. Então, se o Marques colocou aquela mãozinha dele lá, abençoada, e puxou o clássico, é porque ele sabe o quão nós estamos preparados para esse momento. E são grandes duas equipes. E o Galo vai muito concentrado e complementado, comprometido naquilo que está sendo proposto. E uma coisa que a gente precisa ter é muita disciplina, muito foco, muita entrega. E eu tenho certeza que o torcedor já está fazendo a sua parte para o segundo jogo. Na nossa casa já comprou todos os ingressos. Isso é bom, isso nos dá força. E essa minoria que vai no Mineirão, ela vai para sair rouca, para não ter voz. Porque eles vão apoiar o tempo inteiro e a gente vai deixar tudo que tem para deixar. E para jogadores que vestem a camisa de um gigante, não há limites na hora de determinar o objetivo. Fala aí, Patricão. Você é casado, tem uma esposa, você tem um filho, tem que levar ele no colégio. Você tem uma esposa, tem que prestar assistência para ela em casa também. E você tem o seu trabalho no clube, você também tem que fazer bem. Então você junta as três coisas e faça ele bem feito, para que você tenha êxito em todas. Porque se a sua cabeça é boa, seu corpo é bom, sua família vive bem. Então esse é o nosso sentimento. A gente quer tudo. A gente quer as três partes, para que nada fique desalinhado. Sem dúvida, é difícil? É. Mas nada é impossível. Então eu quero fazer aquilo que eu faço bom e bem gostoso e de bem, assim como eu procuro fazer todo dia. E esse é o nosso pensamento, pode ter certeza disso. Aqui ninguém desiste de nada. Aqui todos acreditam. Porque aqui, aqui é galo. Galo, galo. Galo, galo.